Olá gente, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma receitinha de como fazer um pão de laranja com chocolate, sem sovar. Primeiro nós vamos fazer aqui o preparo do fermento, aquela esponjinha que você faz primeiro para depois fazer a massa. Eu vou colocar aqui um sachê de fermento, são 10 gramas. Duas colheres de sopa de açúcar. 250 ml de água. Se você não tem esse copo medidor, é um copo de 250 ml. Aquele copo, não chega a ser um copo americano, ele é um pouquinho maior. Ou uma xícara de 250 ml. Deu para entender aí, né gente? E 250 ml de farinha de trigo. E aí a gente mexe bem, até dissolver toda essa farinha, para ficar bem lisinho. Prontinho, ó. Tá vendo? Bem lisinho, sem nenhum gruminho. Agora eu vou cobrir aqui a minha vasilha e esperar crescer. Mais ou menos aí uma meia hora, ou se você ir no seu, onde você mora, se estiver bem calor, é 15 minutinhos. Aqui em São Paulo tá frio. Cobrir aqui, ó, agora... Espera ele crescer, para a gente começar o segundo passo aí do nosso pão de laranja com chocolate. Olha só, gente. Ficou 20 minutos. Uma dica que eu vou dar para vocês. Aqui tá muito frio, né? Como eu falei. Caso você vai fazer esse pão em dia frio também, eu, enquanto eu tava preparando aqui o... Essa primeira parte, eu liguei o forno 3 minutinhos, só. Liguei, 3 minutos, desliguei. E aí coloquei lá, essa... Olha, como ficou bonita. Tá vendo como cresceu? Coloquei o forno, tava morninho. E aí, né, esse resultado aqui. Pra garantir que ele ia crescer. Agora, eu vou acrescentar aqui duas gemas. Por que que eu vou colocar só as gemas? É porque eu quero esse pão bem fofinho. Tá? Por isso eu vou colocar só as gemas. Vou colocar 5 colheres de açúcar. Colher de sopa rasa, tá, gente? Pra não ficar muito doce o nosso pão. E também uma pitadinha de sal. Um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho mais. Ó. Pronto. Agora a gente mistura bem aqui. E eu tenho aqui 140 ml de suco de laranja. Suco de laranja mesmo. Espremi a laranja, tirei a sementinha dela e tal. Da própria fruta, tá? Pra dar um sabor bem delicioso no nosso pão. Seria aí uma... Meio copo. Né? E agora eu vou colocar a farinha. Aos poucos, mexendo. É... É mais ou menos meio quilo que vai essa receita, tá? Mas aí eu vou mostrar pra vocês o ponto da massa. Eu tô mexendo com essa colher de pau aqui, ó. De bambu, né? Na verdade. Porque vai chegar uma hora que a nossa massa vai ficar pesada. Aí tem que ser com uma colher bem firme. Eu vou colocar também raspas de uma laranja. Pra ficar um sabor bem autêntico aqui da laranja. É... Raspei a laranja assim, só a casquinha dela mesma. Sabe? Só a parte amarelinha. Cuidado pra não raspar a parte branca, porque aí... Vai ficar amargo aí o seu pão. Esse ponto aqui já tá bom. Tá vendo que ela tá pesada pra poder mexer? E grudenta. Se você pôr a mão aqui, vai grudar na sua mão. Então é esse o ponto. Tem que ter braço aqui. Pode mexer bem aqui com a colher de pau. Como ela não vai salvar, né? Pão sem salvar. Tá vendo aí o ponto dela, né? É esse o ponto. Eu usei essa xícara minha aqui, gente, ó. Tem 240 ml. Eu usei duas dela bem cheia e mais um pouco. Mais metade, assim. Eu acho que não foi meio quilo, não. Vai depender também da farinha, do tamanho do ovo, essas coisas aí. Mas, ó. Beleza aqui pra amarelinha. E o cheirinho de laranja já tá aqui, no ar. Gente, eu vou usar essa forma aqui, ó. Eu untei ela com óleo e vou assar o pão nela. Mas você pode usar a forma que você tiver aí. A forma que você quiser, tá? E aí a dica é. Você pega uma colher de sopa, molha na água. Pra não grudar com a massa. Porque, como eu falei pra vocês, essa massa é grudenta. Aí você vai pegando as colheradas. E colocando aqui, ó. Tá vendo? E molha ela de novo. Agora, molha aqui a colher de novo e dá uma acertada aqui na massa, ó. Tá vendo? Pra gente colocar o nosso recheio e o nosso pão. Tenho aqui 100 gramas de chocolate. Aí eu vou colocar uns pedacinhos. Chocolate, esse que eu tô usando é meio amargo. Mas você pode usar aí um pau leite. Compre aquela barrinha no supermercado. Esse aqui não é de barrinha, né? É um que eu comprei em barra de um quilo. Eu fiz outras receitas. Aí tinha esse chocolate aí. Eu vou aproveitar pra fazer esse pão. Ó, essa é a primeira parte. Agora, vamos pra segunda. Que eu vou colocar o restante da massa. Gente, olha que lindeza que tá esse pão. Olha o tamanho que ele ficou. Acabei de desligar o forno. Tá assadinho. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eu espero esfriar um pouquinho. E já voltamos, tá bom? Olha só, gente. Tirei do forno. Tá super quente ainda. E eu fiz aqui, ó. Uma caldinha de laranja. Espremei uma laranja só. Uma colher rasa de açúcar. Deixei ferver cinco minutinhos. Aí ficou essa caldinha aqui, ó. Aqui é opcional. Vou fazer... Vou passar aqui pra dar um brilho. Ficar bem bonitinho o nosso pão. Tá? E mais laranjudo ainda, né? Porque bolo de laranja. Com calda de laranja. E o cheiro, hein, gente? Laranja no chocolate. Super combina. Super gostoso. Super vale a pena. Meus amores, deixa um like aí no vídeo. É super importante pra mim. É só você dar um clique aí no dedão. Que tá tudo certo. Comenta o vídeo. Se inscreve quem não é inscrito. Me segue lá no Instagram também. Que eu super agradeço vocês, tá? Pronto. Lindeza. Esse pão, gente, é muito fácil de fazer e muito gostoso. Então, faz esse pão aí, ó. E vai ser feliz porque vale a pena. Agora eu espero esfriar. Daqui a pouco a gente volta. Olha aqui, gente. Meu pão já esfriou. Tá friozinho. E agora eu vou cortar ele pra mostrar aqui o resultado final. A massa como fica macia. Gente, pensa no cheiro bom. Laranja com chocolate. Olha só. Olha só essa massa. Ó. Uma delícia. Tá vendo? Um beijo, meus amores. Termino por aqui esse vídeo. Agradeço a todos vocês que assistiram até o final. Não esquece do like. Fiquem com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau.